Existe dentro das almas São segredos abertos E hoje são descobertos Só sentem por ser Inconstantemente libertos Que parecem dizer palavras tão certas Mas apenas se ouvem Harmonias incertas Loja 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 Franca de transparentes Quando desfeitas no tempo Harmonias incertas Uma força desmedida Uma fantasia escondida Só um segredo cobertos Mas não descobertos Desmedida Uma fantasia escondida Só um segredo cobertos Mas não Desmedida Uma fantasia escondida Só um segredo cobertos Mas não descobertos Desmedida Uma fantasia escondida São segredos cobertos A quem pertenço? A quem pertenço Deu meu dom de estar viva Deu meu dom de ser O que eu quiser Deu meu dom de ser O que eu quiser Deu meu dom de ser 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 Não me sinto perdida Não me sinto perdida Mesmo sem ti Não pertenço Não pertenço a nada Deu meu dom de ser 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 A CIDADE NO BRASIL